Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? É o som do mar Olha quanto passarinho Vamos assustar os passarinhos Vamos fazer os passarinhos voar Pra ficar bonito no vídeo Vamos passarinhos Vou entrar mar adentro Ai meu Deus do céu Caralho Quase que eu tomei um cagaço ali no ar Alô, alô senhoras e senhores Colônio na área E hoje nós estamos aqui Para o vlog semanal Vlog que eu tenho trazido Toda segunda-feira ou domingo Sei lá O dia que eu consigo gravar E hoje eu bolei uma coisa diferente Aqui pra vocês É um Um road vlog É um É um É um road vlog Como se fosse um road movie Só que um road vlog Entenderam? E eu adaptei aqui O tripé De uma maneira muito esquizofrênica Pra conseguir esse ângulo pra vocês Foi difícil Não pensem que foi fácil Então Por favor avaliem isso também no final Vamos lá para as atualizações semanais do canal Essa semana fiz bastante coisa Trabalhei bastante Comecemos semana passada Já com a volta de uma série muito querida no canal Que uma galera gosta bastante E que estavam me pedindo Que eu voltei Que foi o Alan Way Que foi o episódio 11 Episódio maneirinho Com o final bombástico Que vocês não viram Se tá aí embaixo E depois Na segunda feira Sei lá Que dia foi também Mas sei lá Uma semana passada Eu também postei o Heavy Rain A DLC do Taxidermista Muito legal a DLC do Taxidermista Gostei bastante de jogar Heavy Rain é um jogo Fora de sério É um jogo espetacular Que deve ser jogado por todos E a DLC do Taxidermista Apesar de não acrescentar nada De muito útil na história Traz mais um episódio com a Madison E a Madison É Madison Quem me acompanha no YouTube Sabe o que eu penso sobre As glândulas mamárias da Madison Muito bom Ah, e agora uma coisa importante Que vocês poucos viram Vocês não viram muita coisa Aí eu fiz uma entrevista com o JP Knox JP Knox, pra quem não sabe Ele é um jornalista formado Ele trabalha em uma grande emissora No ABC Paulista Rede Globo Trabalha no Jornal da Noite Ou seja, o cara é competentíssimo E também adora games Tem um canal fora de série Só que o canal dele é mais centrado Nessa coisa Um negócio mais certinho Jornalístico, bem feito Então, dá uma olhada na entrevista Que eu fiz lá pro JP Knox Que eu dei pra ele Vocês vão saber coisas diferentes Ao meu respeito Coisas que vocês provavelmente não sabem Fui bem franco lá com ele Então vai lá, vai lá aí É uma jogatina de Black Ops que a gente fez Tá aqui no meu canal Só um teaser Lá no canal dele é que vai estar a entrevista real Então vai lá e dá uma olhada Foi pouco vista e eu fiquei sentindo com isso Eu queria que mais gente tivesse prestigiado essa entrevista Eu também fiquei sem o... Acabou a franquia da Binha Banda Larga Pra quem não sabe Eu tenho duas internets Eu pago duas internets Eu pago a Banda Larga De um mega de download E 300k de upload 32k de upload no caso Eu pago Pra mim jogar Essa internet que eu jogo E que eu assisto vídeos no YouTube E com o problema Que essa internet me causava De não poder postar vídeos longos pra vocês Eu fiz um plano Banda Larga Da Claro 3G Que me possibilitou Olha lá que afude Eu vou ver se eu consigo pegar os passarinhos Tem uns passarinhos bem legais lá Vamos ver se eu pego lá Acho que tá lá o passarinho Passou o passarinho? Ah, vamos ver se eu pego lá o passarinho Lá ele, ó Ai Dá um zoom, caralho Ah, agora perdi o passarinho Tem lá o passarinho Que maneiro ele Vamos ver se eu pego ele lá Olha lá o passarinho Ó o passarinho Tá, e o que eu tava contando Da entrevista com o JP Ou já tinha passado essa parte Ah, eu fiquei sem internet, justamente Porque acabou a franquia Dessa minha Banda Larga 3G Que eu pego pra vocês Ela é super rápida pra fazer o upload Mas Ela só tem 20GB de franquia E infelizmente 20GB é muito pouco Então Não dá Pra mim Pra mim trabalhar com apenas 20GB Com o mês todo Então quando acaba Eu tenho que fazer vídeos curtos Então eu postei O vídeo do Colonistark Que a galera gostou bastante Foi uma maneira divertida Que eu arrumei De passar essa informação pra vocês Que eu tava sem internet Dá uma olhada no vídeo do Colonistark Se não viu que esse vídeo é maneiro Também teve O Só as Cachorras Que é um vídeo curtinho também Que eu mostro As minhas cachorrinhas pra vocês Mostro a Ive, a Lili e a Xuxa De uma maneira que vocês não viram ainda Essas são as minhas fofurinhas Vai lá e dá uma olhada Vai lá Garanto que vocês vão gostar Também tem Um vídeo super especial Que é o O vídeo 200 do canal Cheguei a missão de 200 vídeos É uma soma expressiva Que merece ser comemorada E no vídeo 200 Eu fiz um passeio pelo canal Dei uma volta lá pra trás Fiz uma retrospectiva bonita Olha quanto passarinho Vamos assustar os passarinhos Vamos fazer os passarinhos voar Pra ficar bonito no vídeo Vamos passarinhos Oi Vou entrar mar adentro Vou entrar mar adentro Ai meu Deus do céu Caralho Quase que eu comei um cagaço ali no ar Tá Tem o vídeo das cachorras E fiz Voltei também com o Kinect Cara Pessoal Vocês reclamam Que eu não trago variedade Voltei com o Kinect Curizada Trouxe de volta o Kinect Pra vocês Power Hoop Heroes Chegou que a Compare Games Me mandou finalmente Junto com o Max Payne 13 E o Ghost Recon Future Soldier Ah Quase falei bonito esse nome E o Power Hoop Heroes Kinect Agora eu vou fazer Mais vídeos pra vocês Eu adoro esse jogo Eu não me importo Vocês não gostam muito Assistam o vídeo Na boa Veja o vídeo Se for ruim Me dá o negativo Pra mim saber que o vídeo Tá uma porcaria Pra mim não trazer mais Mas assistam o vídeo Vocês não dão chance Pros jogos de Kinect Jogos de Kinect Tem muita coisa legal Interessante pra vocês verem Tá Então por favor Prestigiem O Power Hoop Heroes Especial 200 Passa pelo canal Esse foi muito foda Eu também já fiz Um videozinho De Ghost Recon Future Soldier Ao vivo Foi a primeira partidinha Vai ter mais Mas também Ficou bem interessante Porque eu me hitei bastante Tem apelação nesse jogo Qualquer jogo tem apelação Mas nesse jogo Tem apelação já forte Assim cara O jogo começou Faz um mês Jogando com Enzo Cara Voltei o episódio 2 Da série Jogando com Enzo Sabiam que Eu sou uma série Muito querida pra mim O pessoal não viu muito Esse episódio Eu acho que perderam Então eu recomendo Que vocês dão uma olhada É o jogo Rayman Origins Ele tá doentinho Ele foi pra Porto Alegre Com a mãe dele No final de semana Mas não Nada a ver Porque ele tá doentinho Que ele tá gripado Ele foi com a Porto Alegre Pra passear Ele tá gripado Tá com tosse Tava com febrinha Sexta-feira ele ficou comigo E daí Eu como não podia gravar MW3 que eu queria gravar Sexta-feira pra vocês Eu resolvi editar Essa gravação Que eu já tenho De semanas atrás Desse Rayman Origins Aí eu dei uma editada E postei pra vocês Ficou muito bonito Ficou muito carinhoso Ele tava brabo nesse dia Ficou engraçado O episódio justamente Porque ele tava brazo Então dêem uma olhada No episódio 2 aí Do Enzo Tá meus queridos Jogando com o Enzo Bug bizarro No Max Payne 3 Também postei No meio do sábado Tava jogando No Max Payne 3 Multiplayer E daí aconteceu Um bug Bizarreze No Bizarreze Um bug Foda pra caralho lá Eu não quero Spoilar o bug Então não vou dizer nada Vai lá ver Vai lá ver Que eu garanto Que você vai dar uma risada Eu achei muito divertido Aquele bug Que postei O grisado gostou E eu espero Que vocês vejam O bugzinho E também Quero falar pra vocês O último item do vlog Depois já tá longo Esse aí né Tá chato Mas vamos fazer O último item do vlog Que é Sobre os convidados Do canal Eu tô louco Pra trazer gente Pro canal Convidados interessantes Convidados legais Ah vai vai Vou continuar com a série Dos cinco canais Mas não deu tempo De fazer essa semana Mas essa semana Vai sair E esses convidados Tá difícil pra mim Arrumar tempo O pessoal acha que Por eu ser youtuber Lifehuller agora Porque o pessoal Viver de youtube Que eu tenho o tempo todo Dedicado a isso Isso não é verdade Eu A maior fatia Do meu tempo É ocupada Pela minha família Eu 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 ajudo bastante A minha esposa Com meu filho E agora muito mais Nesse período Que ele tá doente Eu tenho que ficar com ele Em casa Tenho que cuidar dele Então é o seguinte Eu justamente Quis Essa Viver disso É uma coisa legal Pra mim É uma coisa importante Justamente por eu poder ter Muito mais tempo Pra minha família Então não é que vai Decair a qualidade Eu sei que De uns tempos pra cá Eu tenho postado Alguns vídeos Não tão bons Como antigamente Realmente Eu tô um pouco Tava um pouco Sem inspiração Mas eu tô com muitas ideias novas Pra novidades Pro canal Que vai trazer Vai dar uma revitalizada Vai trazer um pouco De novidade Olha os belos Os pescadores Feustos Os anos passados Os pescadores Beustos Olha eles Olha lá Tem até umas gatinhas Tem até umas gatinhas Tôvando banho Não Não é Opa Opa É crime É muito novinha É muito novinha Vamos embora Let's go, babes Então tá meus queridos Eu acho que era isso Eu só queria Conversar com vocês Eu não sei se eu vou botar Gameplay de fundo Se eu botar gameplay de fundo Vai ser de Black Ops Não Vai ser de MW3 De algumas partidas Eu jogando Já com a intenção do Moab Já Vocês vão entender A intenção do Moab Que eu quero dizer É o jeito de jogar Vocês entendem O jeito de jogar É a intenção do Moab E talvez eu poste Algumas partidinhas Que eu tenho Rápidas Alguns clipes Sei lá Não sei Pode ser que eu poste Só um vlog pur Faz tempo que eu não falo Que sou um vlog pur Sai daqui cachorro Eu odeio que os cachorros Vem na direção do carro Cara Só Ó Porque daí eu fico Com medo de atropelar Os cachorrinhos Cara Eles Olha só Eles se metem na frente das rodas E daí Ó ali cara Sai da frente desgraçado Ô Cachorrinho desgraçado Por que fica na frente das rodas Daí eu te atropelo E sujo todo o carro Ó Vem pra um Sai Sai cachorro Sai daqui O cachorro tá ali ainda Cacete agulha Dá uma aventura Esses road vlogs São aventuras Muito legal Eu gosto de fazer um road vlogs Eu acho que era isso Já dei os recados Esses sobre os convidados Quem que eu quero trazer pro canal Bah Muita gente Cara Muita gente Mas quem eu preciso trazer pro canal Logo Que eu quero mostrar pra vocês São pessoas que eu não vou dizer Que surpresa Então tá meus queridos Já tô enrolando Já quando eu começo a me enrolar Eu já tô perdido no que dizer Tá meus queridos Espero que vocês fiquem bem Deixa aquele joinha aí Aquele favorito Pra ajudar a gente a divulgar O camisinho No 25 subir E de repente chegar na home Muito obrigado Muitos vídeos Muitos vídeos Vocês têm me levado pra home Vocês me levam pra home direto E eu fico muito agradecido Com isso Porque Quando a gente chega na home É na home É que a gente Obtém a maior divulgação E pra chegar na home É só tendo a divulgação Vocês lembram que é um ciclo vicioso? É É um ciclo vicioso Então É a corrente do joinha Do favorito Entendeu? Não? Ai meus queridos Beijo do Colono Tudo de bom pra vocês Semana que vem tem mais vlog Essa semana vai ter muito vídeo ainda Tá? Fiquem bem E bye 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 Tchau, tchau Tchau, tchau